Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 11 de abril. No Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, vamos saber como identificar os primeiros sinais e o tratamento para a doença. Postos ampliam o horário de atendimento até as 9 da noite para vacinar crianças contra a Covid-19. Os destaques da Agenda Cultural para esta semana. E uma entrevista sobre a Mostra Sesc de Cinema, que encerra as inscrições para realizadores na quinta-feira. A partir de hoje, nove unidades de saúde da capital começam a vacinar crianças contra a Covid-19 até as 9 da noite. O objetivo é facilitar a ida de pais ou responsáveis com os pequenos de 5 a 11 anos aos postos de saúde. A imunização está sendo feita com as vacinas Pfizer e Coronavac. Os postos que vão ampliar o horário de atendimento para a imunização dos pequenos estão em diferentes regiões da cidade. São eles, São Carlos, Clínica da Família, José Mauro Cerati Lopes, Diretor Pestana, Tristeza, Campo da Tuca, Navegantes, Morro Santana, Álvaro de Fini e, a partir de quarta-feira, a unidade 1º de maio. O endereço dos postos pode ser conferido no site da Secretaria Municipal da Saúde. Para aumentar a vacinação entre as crianças, equipes de agentes estão fazendo buscas ativas. E a unidade móvel de saúde vai a diferentes escolas onde foi aplicada a primeira dose contra a Covid. A Prefeitura reforça que é necessário o esquema vacinal completo para garantir a proteção contra o coronavírus. E Porto Alegre está no nível crítico da situação da dengue. O alerta epidemiológico foi dado pela Secretaria Municipal da Saúde, após a confirmação de um caso grave em paciente que já obteve auto-hospitalar. O patamar de contaminações pelo mosquito Aedes aegypti chegou ao nível 2 na capital. O de maior gravidade é 3. A Prefeitura confirmou 725 casos na cidade, sendo 708 autóctones, quando a pessoa contrai a doença no próprio município. Em todas as regiões, a orientação é de evitar a água parada e recipientes que acumulem água ao ar livre, especialmente vasos e pneus. Conforme a Secretaria de Saúde, os sintomas da dengue são dores atrás dos olhos, nas articulações e pequenas manchas vermelhas, além de náuseas e vômitos. Nesse caso, a unidade de saúde mais próxima deve ser procurada. No tipo hemorrágico, há risco de morte. E o Rio Grande do Sul não registrou nenhuma morte por Covid nas últimas 24 horas. Isso porque algumas cidades do interior ainda não enviaram a atualização dos dados do final de semana. Nós vamos conferir agora as informações sobre a pandemia com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 2.297.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 39.160 pessoas já morreram por causa da doença. Nenhum óbito foi notificado nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 418 novos casos. Passa de 8.800 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.249.500 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66,6%. Começou hoje a tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre. O evento comemora os 250 anos da cidade e também homenageia os 100 anos da Colônia de Pescadores E5. A Prefeitura da capital projeta um volume de venda semelhante aos anos anteriores à pandemia, com uma média de mais de 300 toneladas de pescados para um público superior a 100 mil pessoas. Quem quiser garantir o Peixe da Sexta-feira Santa pode ir das 8 da manhã até as 8 da noite ao Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico. E a partir da próxima quarta-feira, cerca de 40 bancas vão ser distribuídas nos bairros Restinga e Belém Novo, na zona sul da capital. O evento segue cumprindo normas de distanciamento contra a Covid. A gente segue falando agora de esporte e os times gaúchos não começaram bem na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no fim de semana. Jogando em Erechim, o Ipiranga foi batido pela Aparecidense por 2 a 0. Já o São José de Porto Alegre foi até a Paraíba enfrentar o Botafogo e também foi derrotado. 2 a 1 para o time da casa. E hoje é dia de estreia do Brasil de Pelotas, que recebe o Manaus daqui a pouco, a partir das 8 da noite, no estádio Bento Freitas. Para o jogo desta noite, o Chavante já começa com um desfalque importante. A partida será com portões fechados. O clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por um ato de racismo ocorrido contra o Brusque na Série B do ano passado. Dentro do campo, o time sonha com o retorno à Série B após o rebaixamento em 2021. Foram seis temporadas seguidas no torneio. O time chega embalado por boa campanha no Gauchão, onde foi semifinalista e campeão do interior. A equipe mostrou força jogando em casa, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. A gente procurou substituir as peças que a gente perdeu, principalmente. Infelizmente, a gente perdeu alguns atletas importantes, que fizeram uma excelente competição. Mas também faz parte do futebol. A gente sempre coloca, a gente não adianta lamentar, a gente tem que buscar soluções. Entre os reforços que chegaram após o Gauchão, está o lateral direito Lucas Mazete, emprestado pelo Internacional. Creio que o trabalho está sendo muito bem feito. Espero que possa estar tudo certo e segunda-feira, se Deus quiser, estrear com vitória. Brasil e Manaus começam às oito horas da noite no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Agora a gente fala de carnaval. Império da Zona Norte, no Grupo Ouro. Vila Isabel, de Viamão, no Prata. E protegidos da Princesa Isabel, de Novo Hamburgo, do Grupo Bronze, venceram o Festival de Sambas em Redo, em Porto Alegre. E a TVE segue rodando, na programação, as composições de todas as escolas. O festival aconteceu nas noites de sexta e sábado. No grupo principal, a Império da Zona Norte foi a ganhadora, exaltando os 250 anos de Porto Alegre e, em particular, a região onde fica a escola. O desfile na capital gaúcha vai acontecer no Porto Seco, dia 6, 7 e 8 de maio. 11 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson e os dados são preocupantes. A Organização Mundial de Saúde indica que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença de Parkinson. Isso equivale a 4 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, estima-se que este contingente chegue a 200 mil pessoas. Isso tudo é uma preocupação para populações como a gaúcha, que vem acelerando o processo de envelhecimento. A gente vai saber mais agora sobre Parkinson com a Neuza Maria Chardocin, que é presidente da APARS, Associação Parkinson do Rio Grande do Sul. Neuza, então, queria começar falando com você sobre os sintomas. As pessoas costumam relacionar muito Parkinson a tremores. Tem realmente esse sinal, ele é predominante? Tem outros sinais, indicativos que a gente possa perceber? Bem-vindo aqui ao redação. Em primeiro lugar, boa noite. Então, muito obrigada pela participação nesse dia tão importante para nós, que é o dia de conscientização da doença de Parkinson. É mundial esse dia, e agora foi assinado pelo governador o dia estadual da conscientização da doença de Parkinson. Tu falaste em tremor, né? O tremor não é o sintoma principal. O principal sintoma seria a rigidez. A pessoa fica rígida, a musculatura muito rígida, e o tremor pode existir ou não, né? A lentidão dos movimentos também, ele fica com o movimento mais lento, a passada, a caminhada fica lenta, e os membros ficam muito rígidos. Então, esses sintomas são os mais importantes até que o tremor. O tremor é um dos sintomas, mas não é o primeiro. É super importante esse esclarecimento, né, Neuza? E como é que é feito o diagnóstico, também o tratamento? Bom, o diagnóstico, ele é clínico. Não existe nenhum exame, não existe tomografia, não existe ressonância para fazer o diagnóstico. Ele é clínico, e quem é responsável por esse diagnóstico é um neurologista. Existem muitos marcadores antes de aparecer o Parkinson. Um dos marcadores principais é a falta de olfato. A pessoa não consegue sentir cheiros, então esse marcador, ele pode aparecer às vezes 15 anos antes da doença. Outros marcadores, né, que seriam importantes, porque as pessoas às vezes tratam por depressão, e o psiquiatra da antidepressivo, isso pode piorar a doença se já existe o Parkinson instalado. E um outro marcador seria as questões musculares de coluna. Muitas pessoas fazem cirurgia de coluna, e nem é problema realmente da coluna especificamente, mas sim a rigidez do Parkinson. Então a gente tem que estar muito atenta, quando aparecem alguns sintomas, de procurar um neurologista para poder fazer esse diagnóstico adequadamente. E poder iniciar o quanto antes o tratamento, né, Neuza? Ao longo dos anos, assim, esse tratamento, ele tem evoluído? Como ele é feito para quem tem, então, o diagnóstico? É, o diagnóstico, ele começa com o primeiro tratamento que seria o uso da Prolopa, do Levadopa, né, que seriam dopaminas, porque justamente o Parkinson é uma doença que se caracteriza pela ausência ou diminuição das dopaminas, que são neurotransmissores responsáveis pelo movimento. Então o movimento começa a ficar afetado porque as dopaminas estão embaixo. Então o primeiro tratamento seria medicamentoso, né, com a adição da Levadopa. Depois entram outros medicamentos, Pramipexol e outros para ajudar nesse tratamento. Mas é muito importante também, até em função da qualidade de vida que esse paciente vai ter, de alguma forma, buscar essa qualidade de vida, são os tratamentos auxiliares, que seria a parte dos movimentos com educador físico ou com fisioterapeuta. A questão da fonoaudiologia também é importante. E eu, como sou psicóloga, neuropsicóloga e gerontóloga, a gente fala muito na questão emocional também. O diagnóstico, no momento em que ele é feito, é como se o paciente tivesse uma sentença de morte. E não é bem assim. Então ele tem que aprender a lidar com esse diagnóstico, ele tem que ter qualidade de vida. E por isso nós, na associação, na APARS, a gente preza muito pela questão do grupo de apoio, apoiar esse paciente para que ele consiga lidar com qualidade de vida. A gente aproveita também para recomendar que o pessoal conheça o trabalho da APARS. Vai aparecer na tela aí também o site, que é o apars.org.br e o arroba a associação Parkinson RS. Neuza, sei que vocês estão também com uma programação. A gente aproveita para fazer esse convite também, que o pessoal possa acompanhar a programação de vocês. tem lives com profissionais, muito material informativo. Então que o pessoal possa acompanhar aí nesses contatos do site e das redes sociais que a gente indicou também, esse trabalho tão importante que vocês fazem junto à APARS. A Neuza Maria Chardocin, que é presidente da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela entrevista e parabéns aí à associação pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias da cultura. Agora aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 43 minutos e faz 22 graus de temperatura. Voltamos com a previsão do tempo. A instabilidade marca a terça-feira no território gaúcho. Confira no mapa. Haverá pancadas de chuva em quase todas as áreas do estado. Em alguns pontos, elas podem ser fortes com raios. A exceção fica por conta do sul, onde deve predominar o sol com nuvens. As temperaturas se mantêm agradáveis. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 19 aos 23 graus. Em Pelotas, dos 13 aos 24. No município de Santa Rosa, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E a semana promete atrações musicais para todos os gostos. Confira a nossa agenda. O retrato... Nessa terça-feira, a intérprete, nascida na Serra Gaúcha, Maria Rita Stumpf, lança uma nova versão para a canção São Vicente, de Fernando Bram e Milton Nascimento. A música faz parte do novo álbum Vertente, com previsão de lançamento nos próximos meses. A artista mostra o trabalho na plataforma Trattori, que aparece na tela. A sambista e compositora gaúcha Pamela Amaro lança na próxima quarta o álbum de estreia dela, Sambas Aversas pelo Selo Mundarel, em todas as plataformas musicais. O trabalho destaca a vertente autoral da artista, em sintonia com as narrativas do universo feminino. A referência está no vídeo. A cantora e compositora gaúcha Inaê Regia faz no Instituto Lingue o pré-lançamento do primeiro álbum. A artista usa pedal de loping e compõe melodias que exploram personalidade e extensão vocal. A apresentação é gratuita às oito da noite, amanhã, na entidade que fica na região norte de Porto Alegre. A pianista Olinda Alessandrini e a violoncelista Milene Aliverti mostram repertório erudito no multipalco do Teatro São Pedro, na quarta-feira. Reconhecidas pelo alto nível como instrumentistas, vão se apresentar gratuitamente ao meio-dia e trinta. Para entrar na instituição, que fica no centro histórico da capital, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid. Os paralamas do sucesso provam que são clássicos no interior do estado e em Porto Alegre. O giro pelo Rio Grande do Sul começa na quarta-feira, às nove da noite, em Pelotas, no Teatro Guarani. Quinta-feira, mesmo horário, o show acontece na capital, no Auditório Araújo Viana. Os artistas estarão em Três Passos na Sexta e Santa Maria no sábado. E Luciano Alves e banda fazem show para agradar os fãs do Bar do Dylan e também aqueles das canções autorais do grupo. Somam os repertórios do especial Bob Dylan, projeto iniciado em 2008, com as músicas próprias. O show ocorre no dia 14 de abril, quinta-feira, no Bar Ocidente. Informações no site da casa. A exposição de fotografia Vila Chocolatão, de quem é feito o centro da cidade, conta a história da vila que não existe mais, a não ser nas lembranças narrativas e registros daqueles que a construíram. Na mostra, o Museu das Memórias Impossíveis apresenta o registro de memória das psicanalistas Luciane Suzin e Marisa Batista Wapershowski. A coleção, que dá origem à exposição, é fruto do trabalho das psicanalistas, que trabalhavam na FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre. A maioria das fotos também são delas. Elas já acompanhavam as pessoas na Vila Chocolatão bem antes da notícia da remoção por decisão do poder público. Conheciam suas histórias, nomes, dramas e sonhos. Com a notícia do desalojamento e frente à impotência de uma outra resolução, as psicanalistas dedicaram-se a escutar as pessoas e compor suas histórias. Para tal, as fotografias surgiram como importante recurso. Habitantes, casas, passagens, becos, locais importantes para os moradores. As imagens são parte de suas memórias afetivas relacionadas ao lugar, à comunidade e ao tempo. Dedicada à cena independente do audiovisual, a Mostra Sesc de Cinema chega à sua quinta edição no segundo semestre desse ano. E realizadores de todo o país podem se inscrever às obras até quinta-feira. A gente vai saber mais detalhes sobre o evento com o coordenador de cultura do Sesc, o Anderson Miller. Anderson, no ano passado teve um aumento bem expressivo de inscrições, mesmo com a pandemia. Como é que está a expectativa para essa edição? Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado, Fernanda. Justamente no ano de 2020, a gente acabou, por conta da pandemia, não realizando a Mostra. E no ano de 2021, também tiveram bastante editais, como a Leia Aldir Blanc, e a gente teve aí uma produção de conteúdo bastante elevada durante a pandemia também. Então, a gente teve um recorde de inscrições, mais de 1.900 obras em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul foram 156 filmes inscritos, o que nos deixou bastante contentes. E entendemos que, com a pandemia, com a geração de conteúdos também, narrativas, entendemos que nessa edição a gente também vai ter bastante conteúdos inscritos, talvez até superando a edição passada. Que bacana, Anderson, ter tanta produção. E o Estado realmente tem essa cena muito forte do audiovisual. O festival, ele tem essa característica de fortalecer esse elo, tanto com realizadores, com o público também. Que avaliação vocês fazem também da importância que ele tem tido junto com os públicos e também com realizadores e realizadoras dessa cena independente? O festival, a Mostra, no caso, ela surge em 2017, justamente nesse sentido de incentivar e dar visibilidade a essas produções cinematográficas, que acabam não chegando nos circuitos comerciais. A gente entende que a relevância, a importância desse fazer audiovisual e dar visibilidade, nada mais justo do que a gente se ver as nossas histórias, as nossas realidades na tela do cinema. E a Mostra, ela se propõe a contribuir a esse papel. A partir disso, a gente tem aí, ano passado, que era um ano ainda que a gente estava com uma restrição muito grande de pandemia, a gente teve 19 filmes aqui do Rio Grande do Sul selecionados, com uma diversidade de estéticas, de narrativas, onde que a gente pôde fazer essa mostra, apresentá-la aqui no estado de forma híbrida, né? Tanto no virtual, como algumas apresentações e cidades onde a gente tinha realizadores que foram selecionados. Então, essa relação com o público, ela tem acontecido nos dois formatos, tanto no online como no presencial. Claro que a gente consegue expandir pelo online, mas também essa relação próxima com o público, ela é muito importante. O audiovisual carece muito, e a arte carece muito desses encontros. A gente viu um pouquinho de um dos selecionados, imagens aí do documentário sobre o jornal Boca de Rua, né? Então, pudemos ver um pouquinho dessa produção, que também foi acolhida pela mostra. E vamos reforçar, então, Anderson, para os realizadores e realizadoras, até dia 14 é possível, então, se inscrever, né? Isso, até o dia 14, as inscrições, o Boca de Rua, quer dizer, o filme de olhos abertos, né? Que compõe os moradores em situação de rua, do Boca de Rua, foi um dos filmes selecionados para a mostra nacional. Então, até o dia 14, as inscrições estão abertas, né? Lembro aqui alguns critérios, né? E que estão no regulamento, né? Os filmes, as pessoas físicas, como jurídicas, podem escrever até duas obras. As obras precisam estar finalizadas até janeiro de 2020, o corte, né? Sem trajetórias em salas comerciais. E aí, a gente está recebendo inscrições de filmes curtas, médias e longas, né? E se o filme, ele for em outro idioma, ele também precisa estar legendado. E aqui cabe salientar, assim, a importância e o olhar, né? Da curadoria, no sentido sempre, e essa é uma característica da mostra, no sentido de contemplar a pluralidade cultural, a diversidade das linguagens, né? Experimentações narrativas. Muito forte a questão de elementos sociais, né? O fortalecimento de territórios. A gente teve, ano passado, em torno de 10 regiões, 10 cidades do Estado contemplado. Então, a descentralização dessas produções não estarem centralizadas também aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. A questão da representatividade, tanto de gênero, de raça, de cor, né? Para além das narrativas estéticas, mas também olhando e abrindo o horizonte para outros elementos que são importantes na construção desse fazer audiovisual. Feito, então, esse chamamento, né? Mais informações no sesc.com.br barra mostra de cinema. Muito obrigada pela entrevista. O coordenador de cultura do Sesc, o Anderson Miller. Obrigadão e sucesso aí nas inscrições, Anderson. Obrigado. Nós que agradecemos o espaço e contamos com a inscrição de todos os realizadores do Rio Grande do Sul. E a gente fala agora do Centro Histórico Cultural Santa Casa, que recebe a instalação Edifício Cristal, da companhia Incomodity, até o dia 8 de maio. Era considerado um escritor de sucesso, um escritor pop. Um móvel em forma de cristaleira que simula a estrutura de um edifício de cinco andares e reproduz a rotina de moradores durante a pandemia. Com 11 histórias, o público é convidado a interagir com a instalação, ouvir o relato dos personagens do condomínio e desvendar o cenário onde vivem. Sites, revistas, jornais, palestras. Experiência visual, sonora e aberta à imaginação. Entre os personagens, um síndico transtornado, um inquilino do imóvel que está a paralugar, a filha que precisou se isolar para cuidar da mãe, uma senhora que não consegue parar em casa, o casal que adotou duas crianças e um escritor enfrentando a solidão em um moderno duplex. Espelho do cotidiano, a instalação Edifício Cristal é um condomínio em que cada apartamento tem um número. E para escutar o que se passa por lá, basta colocar os fones de ouvido, escolher a unidade, apertar um botão e acompanhar. Seus vizinhos, sua cidade e seu país, na verdade, parece amar tudo o que a vida coloca na sua frente. Nesse final de semana, o rapper porto-alegrense W Negro lançou o clipe para a canção Babylon 4N. O vídeo conta com a participação de Hagamano, Koya e está disponível em todas as redes sociais do artista. A produção é assinada pela Macaveli Filmes. A gente confere um trecho e, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Minha vida é o free de sentimento, eu busco a tarde e faz amar o que voa o vento. O povo tá unido, sim, nesse momento. A renovação, o renascimento, eu vou plantar o amor, deixando acontecer o caminho de já. Vou buscar, mas você tem porquê. Eu vou lutar Marmelanda, eu vou vencer Oh, baby Eu quero é mais Eu quero é mais Mais que poder Mais que poder Oh, baby Eu vou ver a tamanho novamente, pura e simplesmente Eu vou dizendo o que rola na minha mente Humildemente tamo junto, W negro Não é de hoje, nossa luta pelos pretos Nós é nós, nossa voz explodiu, eco Quando juntamos as forças, todo mundo ganhou Muito mais que um prêmio, muito mais que poder Ajudamos muita gente a aprender a vencer Babilônia, a gente queima Isso é bom de um sistema Quando assim o capitalismo, que só traz problema Eu vou lutar, vou cantar, vou queimar Babilônia em chamas Logo cairá, só acredito em Messias Se for filho de Deus Se for abacate, sagado e não, aí se fudeu Agamando, olha, tamo junto, W negro Poder para o povo preto Eu vou lutar Marmelanda, eu vou vencer Oh, baby Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Mais que poder Mais que poder Oh, baby Eu vou lutar Eu vou lutar Marmelanda, eu vou lutar Pro povo vencer Oh, baby Eu quero é mais Eu quero é mais Mais que poder